Dormirão Os discípulos dormirão Quando Jesus subiu para o monte a orar Disse aos discípulos para vigiar Porque sua hora teria de chegar E neste mundo não iria mais ficar Quando Jesus subiu para o monte a orar Disse aos discípulos para vigiar Porque sua hora teria de chegar E neste mundo não iria mais ficar Dormirão Os discípulos dormirão Dormirão Quando Jesus subiu para o monte a orar Disse aos discípulos para vigiar Porque sua hora teria de chegar E neste mundo não iria mais ficar Quando Jesus subiu para o monte a orar Disse aos discípulos para vigiar Porque sua hora teria de chegar E neste mundo não iria mais ficar Dormirão Dormirão Os discípulos Dormirão Dormirão Os discípulos Dormirão 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 Vou viajar, vou viajar, vou viajar pra eternidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra outra cidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra eternidade Este mundo deixarei, pra ele nunca mais virei Pra sempre com Jesus eu restarei Este mundo deixarei, pra ele nunca mais virei Pra sempre com Jesus eu restarei Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra outra cidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra eternidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra outra cidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra eternidade Tristeza nunca mais terei Só alegria sentirei Pra sempre com Jesus eu restarei Tristeza nunca mais terei Só alegria sentirei Pra sempre com Jesus eu restarei Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra outra cidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra eternidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra outra cidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar pra outra cidade Vou viajar, vou viajar, vou viajar Vou viajar, vou viajar Carro de fogo tem nesse lugar É varão de guerra para guerrear Carro de fogo tem nesse lugar É varão de guerra para guerrear Olha o anjo da promessa Vem marchando com o poder Vem trazendo a mensagem Que Jesus mandou prazer Vem lugar a esse anjo E você vai receber Vê se me segue de povo E tenho a benção pra você Vem lugar a esse anjo E você vai receber Esse mistério é de povo E tenho a benção pra você Olha o carro de fogo Carro de fogo tem nesse lugar É varão de guerra para guerrear Carro de fogo tem nesse lugar É varão de guerra para guerrear E as lutas são constantes E constante o teu sofrer Seja tu mais confiante Deus peleja por você Satanás está amado Derrotado está no chão E a força do inferno Jamais prevalecerá Satanás está amado Derrotado está no chão E a força do inferno E a força do inferno Jamais prevalecerá Pode dar o cheiro Saúde do que vem nesse lugar É varão de guerra para guerrear Saúde do que vem nesse lugar É varão de guerra para guerrear 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 De madrugada, a filha é bem menor Põe minha boca no pó Clamo a Deus em oração Para o Senhor, eu conto todos meus dilemas Entrego a Ele os meus problemas Ele tem a solução De madrugada, a filha é bem menor Põe minha boca no pó Clamo a Deus em oração Para o Senhor, eu conto todos meus dilemas Entrego a Ele os meus problemas Ele tem a solução De madrugada, assim quando o cara canta Ó irmão, tu te levantas e comece a orar Para o Senhor, conte todos seus dilemas Entrega a Ele os meus problemas E a solução virá De madrugada, a filha é bem menor Põe minha boca no pó Clamo a Deus em oração Clamo a Deus em oração Para o Senhor, eu conto todos meus dilemas Entrego a Ele os meus problemas Ele tem a solução De madrugada, a filha é bem menor De madrugada, a filha é bem menor Põe minha boca no pó Clamo a Deus em oração Para o Senhor, eu conto todos meus dilemas Entrego a Ele os meus problemas Ele tem a solução De madrugada, a filha é bem menor De madrugada, a filha é bem menor De madrugada, a filha é bem menor Ó irmão, tu te levantas e comece a orar Para o Senhor, conte todos meus dilemas Entrego a Ele os meus problemas E as coisas são virais Mestre querido Mestre querido Mestre querido Mestre querido A Ti eu dou louvor A Ti eu dou louvor Mestre querido Mestre querido Mestre querido A Ti eu dou louvor Mestre querido A Ti eu dou louvor Mestre querido Mestre querido Mestre querido A Ti eu dou louvor Mestre querido Mestre querido Mestre querido Mestre querido Mestre querido A Ti eu dou louvor A ti eu dou louvor Mestre querido Mestre querido A ti eu dou louvor A ti eu dou louvor Na sepultura, Senhor Quem te louvará Quem a ti dará Louvores Na sepultura, Senhor Quem te louvará Quem a ti dará Louvores Na sepultura, Senhor Quem te louvará Quem a ti dará Louvores Na sepultura, Senhor Quem te louvará Quem a ti dará Louvores 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 O meu andar, andar O meu andar, andar O meu andar Jesus mudou O meu andar, andar 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 O meu andar, Jesus mudou Jesus mudou Jesus mudou Jesus mudou minha vida Ele mudou o meu ser Jesus me dá guarida É a razão do meu viver Jesus mudou minha vida Ele mudou o meu ser Jesus me dá guarida É a razão do meu viver O meu andar, andar O meu andar, andar O meu andar, andar O meu andar, Jesus mudou Jesus mudou Jesus muda a sua vida Jesus muda o teu ser Ele te dá guarida É a razão do teu viver Jesus muda a sua vida Ele muda o teu ser Jesus te dá guarida É a razão do teu viver Porque o meu andar, andar O meu andar, andar O meu andar, Jesus mudou O meu andar, andar O meu andar, andar O meu andar, Jesus mudou O meu andar, andar O meu andar, andar O meu andar Jesus mudou Eu andei por este mundo A procura de paz Ele não me mostrou e me enganou Foram dias de tristezas Amarguras e dor Foi o que eu encontrei neste mundo de amor Mais um dia alguém Veio me falar De Jesus Disse a paz e me dão Ele é o caminho A verdade e a vida Ele é a luz Ele quem nos conduz E eu aceitei E eu chorei Hoje canto alegre Atriz do meu Deus Eu andei por este mundo A procura de paz Ele não me mostrou e me enganou Foram dias de tristezas Amarguras e dor Foi o que eu encontrei neste mundo de amor Mas um dia alguém Veio me falar De Jesus Disse a paz e me dão Ele é o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida Ele é a luz Ele é a luz Ele quem nos conduz E eu aceitei E eu chorei O gigante alegre Atriz do meu Deus Amém Quando eu olho para a cruz Eu me lembro de Jesus Quando eu olho para a cruz Eu me lembro de Jesus 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 Cristo já ressuscitou E hoje Viva está Seu nome É Jeová O Deus Todo-Poderoso Seu nome É Jeová O Deus Todo-Poderoso Todo-Poderoso Quando eu olho Para Deus Eu me lembro de Jesus Quando eu olho Para Deus Eu me lembro de Jesus 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 Jesus, Jesus Mas Cristo já ressuscitou e hoje vivo está Seu nome é Jeová, o Deus Todo-Poderoso 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 É Jeová, todo poderoso Aonde está o filho do carpinteiro Que percuraram muitas pés de suas mãos Não mais está pendurado no madeiro Resuscitou que mora no meu coração Resuscitou que mora no meu coração Mas aonde está o filho do carpinteiro Que percuraram muitas pés de suas mãos Não mais está pendurado no madeiro Resuscitou que mora no meu coração Resuscitou que mora no meu coração Cristo já ressuscitou Aleluia! Sobre a morte triunfou Aleluia! Venceu o mundo mau e com o seu sangue ele nos comprou Cristo já ressuscitou Aleluia! Sobre a morte triunfou Aleluia! Venceu o mundo mau e com o seu sangue ele nos comprou Mas aonde está o filho do carpinteiro Que percuraram muitas pés de suas mãos Não mais está pendurado no madeiro Resuscitou que mora no meu coração Resuscitou que mora no meu coração Aonde está o filho do carpinteiro Aonde está o filho do carpinteiro Que percuraram muitas pés de suas mãos Não mais está pendurado no madeiro Resuscitou que mora no meu coração Ressuscitou que mora no meu coração Mas aonde está o filho do carpinteiro Que percuraram muitas pés de suas mãos Não mais está pendurado no madeiro Ressuscitou que mora no meu coração 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 O abrício de seu pastor E voltou para o mundo A procurar uma coisa melhor Mas sabemos nós que somos cristão E coisa melhor é a celeste mansão Volta, volta, ovelha desgarrada Volta, volta, ovelha desgarrada Uh, la-la-la-la-la-la Uh, la-la-la-la-la-la A ovelha se desgarrou O abrício de seu pastor e voltou Para o mundo a procurar uma coisa melhor Mas sabemos nós que somos cristão E coisa melhor é a celeste mansão Volta, volta, ovelha desgarrada Volta, volta, ovelha desgarrada Volta, volta, ovelha desgarrada Volta, volta, ovelha desgarrada Não importa, não importa Não importa, não importa